Olá, bom dia! Hoje é terça-feira, dia 9 de agosto de 2016. Eu sou Paula Paparelli e esse é o Bom Dia Baixada ao vivo pela Santa Cecília TV. Recebemos em nossos estúdios os advogados Alexandre de Araújo, presidente da OAB de São Vicente e Rodrigo Julião, da OAB de Santos. Vamos às notícias do dia. O Senado vai decidir hoje, a partir das 9 da manhã, se dará andamento ao processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. A sessão será comandada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, que tem previsão de durar até 30 horas. Como o telespectador que acompanha o nosso programa já sabe, o Bom Dia Baixada sempre abre o programa falando de política nacional, de economia, faz uma análise sobre o atual governo. E a primeira pergunta que eu faço para os nossos convidados, antes de mais nada, agradecendo a presença de ambos aqui. Qual a opinião de vocês sobre essa questão da Dilma? O impeachment sai ou não sai? O que vocês acham sobre isso, Julião? Obrigada pela presença. Bom dia. Bom dia, Paula. Bom dia, queridos telespectadores do nosso querido programa, doutora Alexandre. Queria cumprimentar aqui todos os advogados da Baixada, uma pessoa de excelência, um prazer enorme. O impeachment é um assunto que continua, infelizmente, muito recente. Acho que quanto a saída definitiva da nossa presidente Dilma Rousseff, eu não tenho praticamente dúvidas. Eu acho que essa vai ser a decisão tomada pelo Senado Federal, até por causa do cenário político que foi criado em torno do impeachment. Sabemos que não é um processo apenas jurídico, mas é uma decisão política das nossas Casas Legislativas e tudo o que foi passado e o cenário atual indica que provavelmente será afastada do cargo de forma definitiva. Penso eu que, independente da decisão tomada por essa Casa Legislativa, tem que ser tomada no período mais rápido possível. O Brasil vem passando por uma grande crise econômica, vem passando por uma grande crise moral, acima de tudo, nos nossos poderes. E eu penso que a população quer uma resposta o mais célebre possível e todos nós esperamos que seja dado um final a essa triste novela na nossa história do brasileirão. Alexandre, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Na sua opinião, existe chance da Dilma retornar? Bom, como todo bom advogado, a gente diz que sempre existe uma chance. A chance de fato existe, faz parte do processo, ela pode se defender e pode realmente reverter, mas isso não é o cenário que a gente vê. Então, a probabilidade, obviamente, maior é de que realmente o processo caminhe para o desfecho de que ela perca realmente o cargo e o Michel Temer siga como o presidente definitivo do nosso país. E como disse aí, com muita propriedade, doutor Rodrigo Julião, a gente precisa resolver rapidamente esse problema. Já são aí mais de 12 milhões de desempregados no nosso país. São fechados quase 400 comércios por dia, só no nosso estado. O desemprego avassalador, já estamos vivendo a maior crise desde que se computa o PIB, que é desde 1901. Então, é algo muito, muito absurdo o que nós estamos vivendo hoje. Então, é preciso ter um desfecho rápido. E eu acho que o país, muitos comentaristas falam que o país só vai voltar a andar realmente com o declarado impeachment da Dilma e a cassação de Cunha. Concorda, Alexandre? Sim, não tenho dúvida. O que a gente tem que imaginar é como pensa o investidor, como pensa uma pessoa que vai abrir uma loja, uma pessoa que vai inaugurar uma indústria no país, o capital estrangeiro que vai vir para cá. Ele quer estabilidade, não só econômica, como política. Ele quer saber se ele vai entrar com uma regra e essa regra do jogo vai permanecer a mesma ao longo dos anos que ele pretende ficar aqui com o investimento dele. Então, enquanto a gente não tiver essa definição, essa tranquilidade para o investidor, a gente não vai ver a economia caminhar novamente. Por isso que é preciso resolver para que as coisas comecem a andar. Já está engrenando, a gente já está tendo notícias de melhora em vários setores, mas a melhora definitiva mesmo virá somente com o desfecho desses dois episódios que você acabou de citar. A Dilma tenta amenizar, ela declarou que caso ela retorne, será a favor de novas eleições gerais. Como é que você vê essa possibilidade, Julião? Eu penso que é uma estratégia política que não tem outro caminho, porque ela sabe que fatalmente será afastada. Eu discordo até quando a gente fala que o Brasil precisa voltar a andar, o Brasil precisa voltar a correr, porque está muito atrasado. A gente olha aqui na própria América do Sul, então temos aí países que nunca foram nem emergentes, com a economia acima da nossa. Nós precisamos tomar um cuidado muito grande com o retorno da estabilidade financeira no nosso país. Quem trabalha, nós que trabalhamos numa área que envolve o poder judiciário, que envolve o dia a dia da população em todos os setores, trabalhamos com pessoas que envolvem direitos de consumidor, questões de liberdade. Ninguém mais vê dinheiro na rua, você não vê circulação de receita. A gente sabe que a crise, que muito tempo foi falada, a crise está na Europa, a crise está nos Estados Unidos, mas nunca vai chegar no Brasil. Ela não só chegou, como se estabilizou, infelizmente. Então, o Brasil tem que voltar a correr, porque para sair não vai ser um período curto, não. Então, penso que essa saída, não só dela, mas também da questão do Eduardo Cunha, eventualmente do Michel Temer, são situações que, brevemente, se Deus quiser, estarão superadas. E por falar em Cunha, o parecer pela cassação do mandato do deputado afastado Eduardo Cunha do PMDB foi lido nesta segunda-feira na Câmara dos Deputados. Agora, o documento deve ser incluído na pauta de votação dentro das próximas duas sessões ordinárias. No entanto, o dia exato da votação ainda não está definido. São necessários 257 votos entre os 512 deputados em exercício para determinar o fim do mandato de Cunha. É o que a gente estava falando, né? A gente, o Brasil, vai ter que correr para se atualizar diante de uma situação. Está nessa dependência aí também da cassação do Eduardo Cunha. Mas, na verdade, o que a gente pode colocar até é o seguinte. Cunha, ele fez de tudo para se manter à frente da Câmara. O que nós não podemos permitir, mais uma vez, é que isso continue nessa novela. A pessoa até comenta que nunca um presidente da Câmara conhece tão bem o regimento interno que está postergando de todas as maneiras a sua votação e não apenas dele, de pessoas próximas. E isso, claro, com certeza, atrasa o andamento, influencia no andamento da economia nacional. Então, penso eu que o próprio Poder Legislativo agora, véspera de eleições, vai sofrer uma pressão popular muito grande nas suas bases eleitorais, nas suas cidades. Tem várias pessoas que são candidatas ou apoiam alguns candidatos. E a decisão que for tomada nessa próxima sessão vai influenciar diretamente nas eleições agora no final do ano. Então, espero que a Casa Legislativa dê o retorno à população brasileira, decidindo pelo afastamento definitivo ou não, decidindo pela cassação ou não. Mas o que não pode é ficar postergando esse julgamento. Claro, sempre garantindo o direito ao contraditório dele, a ampla defesa. Mas sabemos que o procedimento lá interno pode ser mais célebre ou, eventualmente, não, dependendo dos interesses de quem está na presidência. Então, esperamos aqui que, dessa vez, com as eleições próximas, os deputados tomem a melhor decisão, claro, para a população e para a economia do país. Agora, o que se vê, a imprensa questionou muito o atual presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, e quanto a uma data para ser votado tudo isso aqui, para ser colocada a casa em ordem em relação a Eduardo Cunha, e ele fugiu das respostas. Na verdade, a Câmara é um órgão político. Então, o que a gente está vendo aí, as manobras que passam aí pelo estatuto, que passam pela lei, de como funciona, existem vários subterfúgios aí, e manobras que podem ser adotadas pelo Eduardo Cunha, e não só por ele, como também há um contra-ataque. Então, existe todo um cenário que tem que ser favorável para que você tenha aí os 212 deputados aí votando a favor. São 252, né? 252. 252. São necessários 257 votos. 257, isso. 257 entre os 512. É, 512 porque o Cunha está afastado, né? Então, seriam 513. Vocês acham que... Então, isso é uma maioria absoluta, né? É, e não é fácil você obter, né? Até para você obter um quórum desse tamanho aí, não é fácil. Ter todos esses deputados num dia específico reunidos. Eu acho que essa é a principal questão, né? É. Então, é... Se eles vão estar presentes na... Isso. Então, existe um toma lá, dá cá e existe... Às vezes você precisa dar garantias para esse deputado que vai votar contra o Cunha de que ele não vai sofrer depois retaliação. Então, é preciso você estabelecer todo um cenário de blindagem desses que querem votar contra o Cunha, mas que têm medo porque o homem é poderoso. Ele usa a força que ele tem na presidência da Câmara e a influência que ele tem, os dossiês que ele disse que tem, porque a maioria esmagadora aí tem telhado de vidro. Todos receberam... A maioria tem caixa 2 de campanha, recebeu dinheiro de empresas que hoje estão na Lava Jato. Então, eles têm... Os deputados têm medo de eventualmente votar contra o Cunha e depois sofrer retaliação. Por isso é que esse cuidado todo aí do novo presidente da Câmara, para que ele estabeleça um cenário favorável para depois sim marcar a votação. E muito se fala que o atual presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, ele é muito bem articulado, ele tem uma... ele é muito conceituado lá entre todos ali, né? Então, todo mundo tem uma certa preocupação. Não é à toa que foi eleito presidente da Câmara. Foi eleito, foi eleito. Então, tem todo um cuidado. Eu acupentando o que o doutor Alexandre passou para nós. Essas garantias existem na Constituição Federal, que são as imunidades dos parlamentares. Todo parlamentar tem uma imunidade formal e material de toda a prática de cocanhato no desenvolvimento do seu mandato. A questão é a questão política, né? A questão é a questão política. A repercussão política interna que ele vai sofrer dentro da Casa Legislativa. E como é que vocês avaliam, para a gente encerrar já, como é que vocês avaliam as primeiras decisões aí do presidente interino Michel Temer, Alexandre? É, o Michel Temer é uma pessoa... é uma liderança, né? Eu lembro... eu fui acompanhando a carreira dele muito de perto. Ele é daqui de São Paulo. Ele é advogado e professor, constitucionalista. É uma pessoa extremamente inteligente. É uma pessoa que tem muita capacidade, né? Técnica, inclusive, para liderar o país. Tem muito... ele tem bom trânsito em todos os partidos. E ele... eu costumo dizer que não existe o salvador da pátria, né? Mas ele é um bom caminho, tá? Ele é um bom caminho e a gente precisa moralizar, né? O sistema eleitoral para... já estamos caminhando para isso, né? Com a impossibilidade de financiamento por pessoas jurídicas, né? Existem travas, inclusive, também para o financiamento por pessoas físicas da campanha. Então, você vai ter campanhas mais enxutas, né? E não vai ter essa necessidade tão grande aí dos partidos de depender de empresas para que possam ser eleitos, né? Para que possam eleger os seus candidatos. Isso vai tornar as coisas no futuro um pouco melhores, né? Nós estamos caminhando um pouquinho para o que era os Estados Unidos. Hoje, infelizmente, os Estados Unidos estão... estão passando por um retrocesso. Eles estão voltando ao nosso cenário anterior. Já uma decisão da Suprema Corte americana viabilizou novamente o patrocínio das campanhas por empresas, né? E hoje nós já temos a campanha mais dispendiosa de toda a história americana. Donald Trump arrecadou uma fortuna inigualável que está permitindo que ele, o cavaleiro do apocalipse, seja cotado como o próximo presidente americano, né? Isso é um absurdo que eles estão vivendo lá. Então, hoje o nosso cenário é um cenário melhor do que o de lá. Nós estamos tendo uma lisura maior no processo eleitoral. E o Michel Temer e essa nova geração aí que começa a surgir com a queda do Cunha vão garantir esse cenário para as próximas eleições. É, uma das posturas, uma das decisões aí que pode ser aprovada pelo governo é o aumento dos impostos. Não tem outra saída se não essa? Porque sobrecai sempre em cima do contribuinte. Porque muitos já não estão pagando, então está naquela... Saída tem várias. O problema são as saídas emergenciais, né? Nós vivemos um processo aí tremendo de várias campanhas paliativas que não alcançam o objetivo social imposto pela nossa Constituição Federal. Eu discordo um pouquinho do Alexandre quando ele fala das medidas que estão sendo impostas pelo atual presidente. Eu, infelizmente, eu acho que falta legitimidade do presidente Michel Temer. Eu acho que deveria ser feita uma nova eleição caso confirmasse o impeachment. Porque, queira ou não queira, ele participou de todo o processo. Ele estava lá. Tem, inclusive, algumas condutas que ela está respondendo. Ela, em afastamento, foram mantidas por ele. Então, independente de qualquer partido político, acho que quem tem que decidir é a população. Eu acho que, ficando de uma forma definitiva, vai dar essa insegurança, não apenas interna, como externamente, para a nossa economia, gerando futuros, impactos importantes na economia. E, independente das medidas que vêm sendo tomadas agora, o que nós temos aqui que retalhar profundamente é que quem paga é sempre a população. Sempre o primeiro que paga, seja com uma CPMF, seja com aumento de encargos, seja... Ah, mas estamos aumentando os encargos de grandes fortunas. Não, não interessa. Quem vai estar pagando ou é empresariado ou é o proletariado. E sempre nós, que estamos aqui, não usufruindo do que deveríamos usufruir com questão de saúde, com questão de segurança pública, que é um problema enorme, não só na nossa região, mas no nosso país. Infelizmente, que acabamos sempre pagando a conta. E educação, né? Sempre acaba caindo também sobre educação. Uma pesquisa que eu achei muito interessante, que eu vi num documentário americano, semana passada, que a cada dólar americano investido na educação, corresponde a 7 dólares de investimento. Então, olha só, cada dólar americano investido na educação tem um retorno de 7 dólares ao país. Então, assim, ou nós aqui no Brasil começamos a acreditar na importância da educação em todos os sentidos, ou eu acho que vai ficar cada vez mais difícil voltarmos a ter uma economia emergente. Até porque, na falta de educação, o povo não sabe nem votar. É o cenário que a gente está aí. Concorda, Alexandre? Rapidamente, eu tenho que chamar o intervalo comercial. É, a educação é o único instrumento de transformação da população. Tem que ser bem cuidado. Então, na falta de educação, estamos abertos a uma situação de que o povo não saiba votar. Bom dia, Baixada. Vai para um rápido intervalo. Voltamos já. Continue com a gente. Bom dia, Baixada. Está de volta. E o assunto agora é a questão do terrorismo, que assola ou não assola essa questão do nosso país em relação, principalmente, às Olimpíadas. Representantes do islamismo, vou te trazer esses dados, no Brasil se reuniram com o ministro da Justiça, Alexandre Moraes, nessa segunda-feira. Os líderes foram expressar a preocupação com as suspeitas de terrorismo que envolvem os supostos muçulmanos aqui no Brasil. Segundo a União Nacional das Entidades Islâmicas, os casos de discriminação islamitas no Brasil crescem desde o início da Operação Hashtag, que prendeu 12 pessoas sob suspeita de planejar ataques durante a Olimpíada. É uma questão que a gente sempre se preocupa, principalmente tendo um dos maiores eventos esportivos do mundo. Turistas, atletas, pessoas de todo o mundo estão presentes aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Não só no Rio, mas em outras regiões aí do país também. É uma preocupação, né? Sem dúvida, Paulo. Quando a crise é tão grande, até coisas que sempre achamos que nunca fossem aparecer no Brasil, hoje estamos com esse receio, várias pessoas estão com receio, inclusive, de participar e assistir os Jogos Olímpicos pessoalmente, em virtude dessas supostas possibilidades de terrorismo aqui no Brasil. Torço eu, que acho que isso não vai acontecer, não pode acontecer, até porque é um momento tão único que nós estamos vivendo no país. Mas é uma responsabilidade muito grande das autoridades conseguir, nesse atual cenário, recebendo o mundo inteiro aqui no nosso Brasil, conseguir que esse mal não assole de forma trágica essas Olimpíadas. E é uma preocupação, porque uma coisa é você ter a suspeita, outra coisa é você chegar a prender e realmente verificar que existem pessoas que têm um certo envolvimento, né, Alexandre? É, na verdade, o próprio Alexandre de Moraes, na entrevista que ele deu à televisão, ele explica, né, que muitas pessoas têm curiosidade sobre essa questão. Às vezes a pessoa acessa um site ou vai buscando na internet informações e essa pessoa vai ser rastreada, né? Exatamente. Então, o governo, as agências de inteligência, como ele mesmo disse, são 55 países envolvidos, né, com agentes de segurança aqui no Brasil. E também, hoje, como você tem a internet, você não precisa nem estar no Brasil para estar rastreando e identificando essas pessoas. Mas a maioria esmagadora é... ou são pessoas que falam da boca para fora, fazem um comentário, acham que a internet é algo que ela pode fazer o que quiser, falar o que quiser, e não é bem verdade, né? Isso tem repercussão. Se utilizam nas redes sociais para isso, né? Para chamar uma atenção que nem tem fundamento, só para... Eu, particularmente, eu não acho que essa censura que, eventualmente, está sendo feita com a população aqui no Brasil seja a maior medida. Eu acho que o nosso maior problema hoje, o que dá insegurança, pelo menos do meu ponto de vista, é a ausência de proteção nas nossas fronteiras, né? Exatamente. O nosso Brasil é um país que é muito fácil de entrar e sair do Brasil, infelizmente, e num momento como esse, nós sabemos não só pela dimensão territorial que nós vivemos, a gente tem uma insegurança, uma insegurança nas fronteiras muito grande. E esse, pelo menos, é o meu maior receio. Eu não acho que um brasileiro, porque está entrando num site de eventual religião ou não, vai se converter e vai praticar algum ato. Eu não vejo essa possibilidade nem na forma remota. O meu receio, meu, particularmente, é a questão de falta de proteção nas nossas fronteiras, que é algo que há muito tempo já se discute, de falta de políticas nacionais para proteção do nosso território brasileiro, não apenas por causa do problema do narcotráfico no Brasil, que gera problemas sociais tremendos na nossa sociedade, mas, principalmente, agora, uma questão de segurança nacional. É, a segurança nos aeroportos foi redobrada, né, a segurança. Muitos falam que não foi só por causa das Olimpíadas, mas já era uma questão que já estava sendo, era uma ação que já deveria ser tomada e já estava até atrasada. Mas a gente tem dados aqui, um dado interessante, São Paulo é o estado brasileiro com maior população muçulmana e a população muçulmana no Brasil vem crescendo fortemente desde o ano de 2000. O Islã no Brasil conta com 35 mil seguidores, mas as instituições religiosas declaram que esse número passa de um milhão e meio. Mas é aquilo que a gente está falando, não significa só porque eles concordam que algo vai acontecer, mas nesse meio preocupa porque sempre existem os mal intencionados. É, o Brasil é um país de grande diversidade religiosa, né, e o que a gente vê é uma tolerância muito maior do que a gente vê aí no resto do mundo. Isso são dados coletados através de pesquisas, né, de comparação. Então, você não vê o brasileiro, na verdade, tendo aí uma agressividade em relação a outras pessoas só porque é de uma ou de outra religião, né. Às vezes você tem alguns problemas pontuais aí de achar que uma ou outra faz algo de errado ou não, mas você não vê uma intolerância que chega ao ponto de haver agressões ou violência, né. E isso é um dado que também acaba amenizando a possibilidade de você ter um atentado, porque a pessoa que eventualmente vier cometer esse atentado não vai ter um respaldo, ele precisa de uma célula, né, que é um termo aí que a gente está vendo, está sendo bastante utilizado. Ele precisa ter um suporte, né, ele precisa ter financiamento, ele precisa ter esconderijo, ele precisa ter um plano de fuga e não vai ter quem dê esse suporte para ele. Então, fica muito mais difícil para que seja cometido algum ato terrorista, né. Não há um motivo, né, e também não há possibilidades, não há ferramentas, né, para que haja um ato terrorista. Por isso que a probabilidade realmente é mínima que isso aconteça. Sete dos nove prefeitos da Baixada Santista podem sofrer ação de improbidade administrativa por não cumprir a lei do Estatuto Geral das Guardas Municipais do Brasil. O governo federal deu dois anos para que as prefeituras colocassem as corporações dentro da legislação e o prazo terminou nesta segunda-feira. Entre os pontos questionados estão a exigência de que o comando seja composto por guardas de carreira, a implantação de plano de carreira específico e o armamento dos profissionais. Vocês são a favor da Guarda Municipal Armada? Olha, com relação à Guarda Municipal Armada, eu acho que eu sempre fui favorável desde que haja treinamento específico para isso. A questão é, vamos desarmar a população que vai resolver o problema da violência. Não necessariamente, até porque por muitas vezes nós acabamos visualizando o bandido armado e a população desarmada. Eu penso eu que a questão de segurança pública não é um problema municipal, nem um problema regional, é um problema de âmbito federal. Quando falamos aí em planos de carreira, o governo federal colocando metas às prefeituras municipais aqui da região, penso eu que deveria ser feito o inverso. Deveria haver de cima para baixo, não de baixo para cima, porque não faz uma política nacional de integração. Estão fazendo agora nas Olimpíadas e estão vendendo isso como algo... Olha, que bom, está todo mundo em conjunto com policial norte-americano, pessoal de agência especializada. Esse é o caminho. Se não tiver uma integração entre a polícia no âmbito federal, estadual e municipal, a questão da segurança pública não vai andar. Porque não adianta só a gente tentar imputar a Guarda Municipal o problema da violência aqui na cidade de Santos, onde nós não temos, por exemplo, a segurança adequada na questão portuária, na entrada de drogas. Excelente trabalho que a Polícia Federal vem fazendo aqui na região, um dos melhores do Brasil, mas nós sabemos que não é o suficiente. Infelizmente, nós sabemos que é um trabalho que tem que ser cada vez mais profissionalizado, tem que ter plano de carreira não só para a Guarda Municipal, mas para a Polícia Estadual, para a Polícia Federal. Mas, infelizmente, temos aí essa triste notícia de ações de improbidade administrativa, que acaba não solucionando o problema. Vamos levar ao judiciário algo para decidir, da qual ele não vai solucionar o problema. Pode imputar, eventualmente, uma responsabilidade, alguém que está participando da administração, sem ter culpa, porque lá atrás não participou dessa ausência de regulamentação específica. Estamos aqui em 2016, falando de regulamentação e plano de carreira na Guarda Municipal, onde não temos um plano no âmbito federal e estadual. Então, lamento muito a notícia. Penso que não vai dar em nada. Acho que vai ser prorrogado, postergado, eventualmente, esse prazo. E penso que a solução também não é essa. Não que o armamento da Guarda Municipal não vai resolver o problema de criminalidade, ou em Santos, ou em Silvicente, ou Guarujá, aqui na Baixada, como um todo. Eu acho que o problema, enquanto não olharmos as questões que envolvem segurança, saúde e educação, num aspecto regional, num aspecto nacional, melhor dizendo, não teremos avanços e apenas situações paliativas. Olha, no Guarujá, armar a Guarda Municipal não vai resolver o problema da violência no Guarujá. Olha, em Santos a Guarda Municipal está armada. Não vai resolver o problema, porque quando falamos em segurança, o problema é nacional. É o problema que envolve entrada, portos, fronteira, tráfico. Então, falta de educação que leva as pessoas à criminalidade. Descumprimento de normas de conduta, que é onde tem muitas pessoas que não têm medo de praticar o delito hoje no Brasil por questão da impunidade que gera e leva ao Poder Judiciário. Não por culpa do Judiciário, mas por uma questão legislativa. Então, olha todo o nosso cenário. Então, temos vícios em várias esferas que acabam prejudicando cada vez mais uma questão tão importante como é a segurança pública no Brasil. Alexandre. É como o bem dito pelo doutor Rodrigo. Na verdade, para você armar, você precisa primeiro instruir. E, na verdade, esse Guarda Municipal, hoje, que trabalha nas prefeituras, ele sequer, no concurso dele, na seleção dele, ela já não foi direcionada para esse aspecto. Diferentemente, por exemplo, da Polícia Militar, onde o concurso exige exames específicos e tal. Então, isso, por um lado, já é preocupante. Outra questão que é bastante preocupante é como a questão da educação, que nós havíamos falado anteriormente. O governo federal impõe aos municípios a obrigação de estar provendo a educação básica e aos estados a educação, o restante da educação. Mas não há dinheiro para isso. Os estados agora, ontem saiu a notícia aí de que vai haver um calote aí da dívida dos estados, o governo vai permitir que os estados paguem. Eles continuam discutindo isso, né? É, continuam discutindo. Porque, na verdade, o que acontece? Os municípios estão quebrados. São Vicente tem três viaturas da Guarda Municipal. Três viaturas. Então, você não tem como você impor mais uma obrigação para o município. O município não tem dinheiro. O Santos, que é o maior orçamento da região, tem menos de 1% de tudo que arrecada para investimento. O resto é gasto. E é o que se discute, né? Nós falamos sobre isso ontem no programa, inclusive. É uma questão do governo. É o governo que cuida da questão da polícia militar. Isso, é uma questão de transferências. E que a prefeitura, se a gente passa para a Guarda Municipal, parte dessa responsabilidade passa a ser da prefeitura. Então, o que seria algo do governo, você já repassa algo que o município não tem um repasse para suportar. Ninguém quer suportar a despesa. Ninguém quer assumir, na verdade, o problema. Hoje, o problema se discute muito em algumas das decisões que estão sendo tomadas pelo governo interino, que também, complementando a minha... Não que eu concorde que o Temer fique ou não, na verdade, ele também está sujeito a um impeachment, como estava sujeita a Dilma e realmente foi... Porque, como é um processo político, é muito mais difícil passar para a Dilma do que para ela, né? Então, o que acontece? É até melhor que não. Eu já era contra o impeachment da Dilma. Não por questões políticas, mas por questões do que a gente está vendo agora. 12 milhões de desempregados. Não há como você fazer o omelete sem quebrar os ovos. Subindo. Então, tudo isso que a gente está vendo hoje é fruto dessa instabilidade. Agora, o que está acontecendo é que está havendo uma transferência para as prefeituras. Nas prefeituras, hoje, existe uma vinculação da receita. Gasto com educação, gasto com saúde. No entanto, obviamente, sempre há um jeitinho. São Vicente, vou dar o exemplo de São Vicente. São Vicente, para burlar o gasto com a educação, o limite de gasto, existem creches, que são associações, que são mantidas pela prefeitura. Então, a prefeitura, em vez de pagar o salário, ela dá um dinheiro sem verba, sem carimbo, para essa creche. E essa creche paga salário. Então, através desses subterfúgios, onde foi burlado esses entradas de limite, hoje a gente chega ao absurdo da prefeitura não ter dinheiro para pagar a folha. E está como a prefeitura de São Vicente, a prefeitura de Cubatão. É, é uma realidade de todas as prefeituras. Todas as prefeituras estão na mesma situação, porque eles tinham um gasto e havia uma arrecadação. A arrecadação caiu e o gasto ficou. E aí a conta não fecha. O gasto ficou e aumenta. O gasto ficou e aumenta. O Bom de Abaixada vai para um rápido intervalo, você continue com a gente e voltamos já. E voltamos com o Bom de Abaixada. Os santinhos de políticos e adesivos de carros ainda serão usados nas campanhas para as eleições municipais de outubro. No entanto, o material só poderá sair das gráficas a partir do próximo dia 16, quando a propaganda eleitoral será liberada. Muitos dos outros tipos de propaganda, como os brindes e os outdoors, estão proibidos. Era necessário uma lei mais rígida eleitoral, Alexandre? Sem dúvida. Como eu já havia tocado nesse assunto anteriormente, todo o fruto da Lava Jato, que a gente está vendo agora, eram modus operandi que todos utilizavam, virou uma normalidade entre os políticos. Utilizar Caixa 2, utilizar financiamento de empresas que depois queriam contratar com o poder público, e aí promoviam a corrupção para vencer irregularmente licitações, e o político era obrigado a devolver aquele favor. Então, tudo que a gente está vendo hoje, todos os avanços da lei eleitoral, são nesse sentido. Primeiro, de haver uma disputa mais justa, evitando que a pessoa que tenha o capital, o poder econômico na mão, tenha maior poderio aí para poder vencer as eleições, e por outro lado também, dá uma paulada aí nas possibilidades de corrupção. Porque se você não tem o financiamento empresarial das campanhas, o político que é eleito não fica devendo favor para ninguém. Então, aí a corrupção já passa a ser algo que vai ser unilateral, ninguém vai vir pedir o favor. Se ele quiser, eventualmente, voltar a esse caminho da corrupção, vai ser por opção dele. Não da maneira como nós vemos hoje, que a maioria esmagadora das pessoas, dos nossos legisladores e governantes do Executivo, envolvidos em corrupção, é em razão da devolução aí de favores dessas construtoras e de outras empresas aí, que a gente vê hoje em dia. Então, a legislação precisava realmente dessa mudança. Julião, concorda? Eu concordo, acho que a questão do financiamento nas campanhas políticas é o grande problema do Brasil. Você olha que pergunta para a população na rua, cada 10 em quem votou na última campanha para deputado ou senador, infelizmente 6, 7 não vão lembrar, 2 vão ficar na dúvida e 1 vai ter certeza em quem votou. Sabemos que campanhas ficam aí, 45 agora, antigamente 90 dias, gastando dinheiro, sujando a cidade muitas vezes e no dia na boca de urna que é decidido com compra de votos, pagando pessoas para trabalhar. Então, isso é algo que chegou no limite. Sabemos que é o primeiro prazo para a corrupção no governo, porque acaba pegando dinheiro, pegando favores e depois tem que devolver isso com o dinheiro da sociedade. Então, penso eu que precisamos de forma urgente com uma reforma política. Tinha esperanças que ela fosse sair no ano passado, quando tivemos o movimento do Brasil vai às ruas, que foi prometido até pela ex-presidente, a presidente afastada Dilma, uma reforma efetiva, a qual o Congresso, infelizmente, não deliberou, não votou nada que pudesse sentir um efeito prático nessas eleições ou em futuras. Nós vivemos aí uma insegurança muito grande, os próprios candidatos não sabem o que podem fazer. Imagina você é candidato e tem dúvida naquilo que se você pode colocar um santinho, se você pode colocar uma publicação no Facebook, numa rede social, não é esse o nosso problema. O problema é muito maior que isso. E eu acho que tem que ter uma reforma ampla e geral para sanar essa questão que envolve, é claro, a corrupção lá na frente do nosso país. Vamos falar sobre a ordem dos advogados aqui do Brasil. Qual o papel das sedes regionais? Ah, o papel é enorme, né? As subsessões aqui da Baixada e do Brasil é o dia a dia da sociedade. Nós temos um dever muito grande de atender a população, no modo geral, aqui em Santos, quando estive aí por praticamente mais de quatro anos à frente da subsessão. Agora, infelizmente, estou afastado por motivos políticos, mas nossa preocupação maior não era apenas a figura do advogado, mas sim o advogado com a sociedade, que um depende do outro. Nós estamos aqui, a advocacia veio para servir, o advogado tem essa missão institucional de servir a sociedade, de zelar pela garantia dos nossos direitos fundamentais, zelar pelo bom cumprimento da Constituição Federal, e isso é através das subsessões. Então, nós temos, é claro, nossa representatividade no âmbito estadual, no âmbito federal, mas é no dia a dia, é no atendimento àquela população carente, que você vai conseguir levar algo ao judiciário, para o judiciário dar um retorno e falar, isso é errado, vamos consertar, que é o papel fundamental do judiciário, quanto as outras instituições falham, está o judiciário para consertar. E quem leva isso é a figura do advogado. Então, o papel fundamental, tenho muito orgulho de ser advogado, eu sempre tive, minha família, meu pai era advogado, da qual eu sempre procurei me espelhar ao máximo, porque foi essa educação que nós tivemos em casa. Nós estamos aqui para servir. O advogado tem uma obrigação fundamental de servir o próximo e servir a sociedade. Concordo, Alexandre. Sem dúvida nenhuma. O papel das subsessões na região é um papel de integração da advocacia, e a advocacia tem um papel institucional de estar retribuindo a sociedade com maneiras e ferramentas de cidadania. Nós temos na subsessão de São Vicente, recentemente fizemos aí um mini simpósio para esclarecer a candidatos e a população o que pode ou não haver nas propagandas, o que pode ou não, o que é necessário ou não nas prestações de contas, até para dirimir um pouquinho da dúvida, porque realmente a dúvida é muito grande hoje dos candidatos e da população. Então, em tempos aí de rede social, de Facebook, de celular com câmera, todo mundo pode tirar uma foto e pode fazer uma denúncia, enfim, de uma propaganda irregular, de um outdoor, algo que esteja excedendo os limites aí. Então, a gente tem esse papel, a ordem tem esse papel de esclarecer a população, de levar a cidadania. Nós temos também outro projeto que é muito legal, que é o AB Vai Escola, em que nós visitamos as escolas aí de municipais, estaduais, inclusive até escolas particulares, levando palestras de cidadania, falando sobre direito do trabalho, falando sobre direito de família, falando sobre direito penal, gravidez na adolescência, assuntos dos mais diversos, né? Como nós temos muitos advogados e muitos, às vezes, são professores, às vezes, também têm formação de engenharia. Então, a gente tem uma contribuição muito grande para dar à sociedade e a gente efetivamente retribui com essas contribuições. Educação, né? Educação é tudo. Educação, cidadania, essas aulas deveriam voltar nas escolas. Como é que uma gestão pode influenciar esse papel, Julião? Sem dúvida nenhuma, trazendo para si a sociedade, né? Eu falo que durante a gestão a prioridade sempre foi o restabelecimento da participação da ordem com os demais poderes e com a sociedade. Conseguimos fazer um trabalho muito bom com o Poder Executivo, Legislativo e Poder Judiciário aqui na Baixada Santista, levando projetos pioneiros e restabelecendo outros existentes, inclusive de atendimentos à sociedade, levando assessoria jurídica às populações mais carentes para passar àquela população quais são os seus direitos fundamentais, o que pode ser discutido, levado ao judiciário, pacificando, eventualmente, os conflitos. E quando isso for imposto de uma hora para outra, como foi a questão da criação do SEJUSC, do Centro de Conciliações, no Brasil inteiro, é importante nós fizermos que, na nossa gestão aqui em Santos, é uma das poucas cidades do Brasil onde a participação do advogado no SEJUSC está garantida através do governo com a Prefeitura Municipal. Então, todo mundo que for hoje a um centro de conciliação aqui em Santos tem a participação do advogado. Então, foi uma conquista muito bacana, que é referência não apenas para a cidade de São Paulo, mas para o Brasil, e que deve ser sempre assim. Não existe, não existe nenhuma outra forma alternativa de solução de conflito sem a presença do advogado. A participação do advogado é obrigatória por lei e pela nossa Constituição Federal. Julião, em 2015, nas eleições da OAB, sua chapa foi alvo de cassação por parte da comissão eleitoral da OAB. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu também fiquei surpreso, porque eu fui caçado na véspera da eleição, sem o devido procedimento legal, não me chamaram no processo administrativo para apresentar provas, não me chamaram para apresentar alegações finais, não me chamaram nem para o julgamento, simplesmente na véspera, me caçaram e fiquei sabendo pela imprensa local da minha cassação. Levei ao Judiciário, imediatamente o Poder Judiciário me deu prontamente uma decisão favorável à minha participação no pleito. Com essa decisão, participamos do processo eleitoral, tivemos a maior votação em 83 anos da subseção de Santos, tivemos praticamente mais de 2.300 votos, nunca nenhum outro candidato tinha atingido 2.000 votos. Então, algo que muito me orgulha, queria sempre agradecer a confiança dos advogados aqui de Santos na nossa gestão e a participação conosco. E foi uma cassação que eu não só judicializei, como vou continuar judicializando. Infelizmente, sofremos uma intervenção aqui que eu não vejo motivo, porque tivemos uma intervenção de São Paulo, não por falta de prestação de contas, não por ausência de aprovação de contas, simplesmente por problemas eleitorais. Só que o problema na eleição foi em novembro. E a intervenção só veio em abril, quando eu tive uma decisão favorável à manutenção da nossa chapa à frente da subseção de Santos. Não tinha outra forma, quem milita na advocacia, quem está no dia a dia ali do fórum e conhece um pouquinho de política de ordem, sabe que foi uma decisão política. Muito falaram que eu usei a ordem para ser eleito, infelizmente não foi isso que aconteceu. Algumas pessoas utilizaram-se da ordem para me caçar. Para você ter uma ideia, eu tive uma das pessoas que assinou minha cassação, que apoiou literalmente o outro candidato, que só tínhamos dois candidatos, que concorreu ao quinto constitucional, que atualmente trabalha no Tribunal Regional Eleitoral, indicado pela OAB, da qual eu não apoiei determinado candidato, que não vem ao caso aqui falar. Mas todo o meu grupo e a advocacia santista sabe que foi uma decisão política e vamos ter que quando alguma instituição falha e a ordem dos advogados do Brasil também pode falhar e vou levar ao judiciário para, se Deus quiser, fazer prevalecer a vontade da maioria. A ordem como uma instituição democrática tem que dar o exemplo. Infelizmente, em 83 anos de história, essa eleição de Santos foi marcada. Marcada por não fazer prevalecer a vontade da advocacia. Marcada para não deixar o advogado saber quem foi eleito no dia em que ele votou. Tivemos que pedir ao judiciário para realizar a apuração. Marcada por uma insegurança jurídica muito grande por parte da Comissão Eleitoral, onde tinha que decidir de forma pronta ou respeitando o devido processo legal, não fez. E marcada por uma insegurança, uma morosidade no processo eleitoral na própria OAB. Para você ter uma ideia, eu não tive uma decisão definitiva ainda sobre isso. O julgamento já foi por três vezes adiado e nós não estamos à frente porque a ordem não decide. Bom, decide. Ou faz nova eleição, ou volta o Julião, ou entra outro candidato, que não pode. Em 2016, a subseção de Santos, que é a segunda subseção do Estado, em 83 anos de história, nem na época da ditadura sofreu intervenção. Estamos aqui com uma diretoria interventora, tomando os caminhos da importância da classe dos advogados e da nossa sociedade local. A opinião do Alexandre no próximo bloco. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. Continue com a gente. Estamos de volta com o último bloco do Bom Dia Baixada. E sobre essa questão da ordem dos advogados, das eleições de 2015, queria saber a opinião do Alexandre. Eu concordo em parte com o que foi dito pelo Dr. Julião. É bastante desconfortável, essa situação de ter havido uma intervenção, esse ato extremo da seccional paulista, mas, embora pareça de haver um desgoverno e tal, na verdade, não é bem isso. Na verdade, existem regras a serem seguidas, essas regras estão sendo seguidas, que tudo leva tempo. Assim como leva tempo do judiciário, leva tempo também de tramitação na ordem. Hoje a questão está já no Conselho Federal para ser resolvida. E, certamente, vai haver uma solução para esse impasse. Provavelmente o desfecho será por novas eleições, que é o que se espera, para que realmente seja garantida a vontade do advogado santista, para quem ele quer que seja nomeado representante na subsessão. Os representantes da subsessão não ganham nada, por isso é um trabalho gratuito, voluntário. É sempre importante, eu sempre repasso essa situação. Nós somos dirigentes de ordem, por amor não só à nossa instituição, como também pela sociedade. É um trabalho gracioso e muito reconfortante, muito reconfortante, quando você consegue ajudar, como o doutor Julião disse, ajudar a sua classe, ajudar a sua sociedade. Por isso eu vejo a gana que ele tem e a emoção que ele fala de tudo isso que ele viveu. Eu me solidarizo com ele, já diversas vezes já tive essas conversas com ele, mas, infelizmente, é um processo pelo qual é necessário se passar. O Conselho Federal vai resolver a situação e um pouquinho mais de paciência, a gente vai ter uma solução, com certeza, se Deus quiser. Quais são os próximos passos, Julião? O próximo passo é a decisão agora, espero que não seja novamente adiado no Conselho Federal, votada a questão da minha cassação ou não, até rapidamente falar aqui, curiosidades que acontecem, um dos motivos da minha cassação foi uma revista, eventualmente uma revista que foi colocada para a eleição. Já estávamos na 11ª edição da revista e essa revista, semana passada, saiu novamente a 12ª edição, pela diretoria interventora, com a mesma empresa que nós contratamos, o mesmo formato da revista, vai ter cassação da diretoria interventora agora também, é onde uma diretoria interventora está, inclusive, inaugurando prédios, fugiu um pouquinho do foco. Então, espero que seja resolvido, acho que está na hora de fazer prevalecer a vontade da advocacia, ou tendo nova eleição, respeitando a eleição passada, agora, intervenção aqui na subseção de Santos, a advocacia santista não pode permitir. Bom, realmente, de fato, é uma questão que ela precisa de solução, e a melhor solução de todas é por nova eleição, na verdade, eu entendo dessa forma, porque a intervenção, ela não é o caminho, e em razão de regras, como eu citei antes, como, na verdade, serão anulados os votos da chapa cassada, que superam 50% dos votos válidos, a regra é de que, então, sejam havidas novas eleições. Então, a gente entende que, havendo aí a votação do recurso no Conselho Federal, a gente entende que vai ser esse o desfecho, né? De toda maneira, é complicado, mas vai ser a melhor saída. Tá certo. Queria agradecer aqui, o programa chegou ao fim, sempre é pouco tempo, já tanta coisa para falar. Obrigada pela participação, pela presença aqui, Julião. Agradeço a todos os telespectadores, querido Alexandre, eu quero parabenizar todos os advogados, na Semana do Advogado, todos os pais também, eu agora sou pai de primeira viagem, vou dar um beijo para minha esposa e para minha filha, e muito obrigado mais uma vez. Tá, eu que quero agradecer, e mande lembranças para a Luciana Julião, uma grande jornalista, no qual trabalhei com ela com muito carinho. Alexandre, obrigado pela sua participação aqui, trazendo também sempre muita informação para o pessoal de casa. Eu que agradeço, mais uma vez, mais um convite, é sempre bom estar aqui, levar um pouquinho de conhecimento aí, parabenizo todos os advogados, nós estamos na semana do 11 de agosto, a semana em que a gente comemora a instauração do primeiro curso jurídico no Brasil, parabéns a todos os advogados, todos os colegas de São Vicente e da região. Parabéns para vocês, então. E começaram ontem as entrevistas com os candidatos a prefeito do Caderno Regional da Santa Cecília TV. O candidato de hoje é Genival Bezerra, o professor, jornalista e geólogo do PSDC. Toda noite, Irineu Alves vai entrevistar um candidato à Prefeitura de Santos. O Caderno Regional vai ao ar às sete e meia da noite. Edições anteriores do jornal podem ser assistidas online através do canal do Santa Portal no YouTube. Bom Dia Baixada fica por aqui, um ótimo dia para você, comecinho de semana ainda, e até amanhã, às oito e cinco da manhã. Tchau!